Lembrando que a novela 3xana tá acabando, gente. No comecinho de setembro, ela termina na TLN Network e deve ficar até o final do mês de setembro no aplicativo da Geek TV, lá no nosso catálogo de novelas. E também aqui no YouTube com 5 capítulos gratuitos. Então, se você ainda não viu esse clássico, esse é o seu momento. Chegou a sua hora de maratonar essa história. Se inscreva aqui no nosso canal, assista os 5 primeiros capítulos gratuitos e depois vai lá pro nosso site pra você assistir a novela completa.